Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba gajo, TRD e eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você acha que eu estou usando uma peruca regular, né, um wig? Ou você acha que eu estou usando uma lace? Você tem 5 segundos pra comentar aí embaixo. Se você respondeu lace, você está enganado, apesar de parecer assim de longe, eu estou usando uma peruca, gente, uma peruca normal. Essa peruca aqui é de tela, que vem com muito cabelo aqui no centro, que vem com uma costura aqui no meio. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que eu fiz nessa peruca pra ela ficar mais natural assim, né? Vendo assim de longe, essa peruca lembra até mesmo uma lace, né, como por exemplo essa aqui, que tem uma telinha aqui na frente que deixa os fios bem mais naturais. Mas não é, gente! Essa peruca aqui é uma peruca tradicional, daquelas 100% teladas na cabeça inteira. E no vídeo de hoje eu vou te contar como é que eu transformei o visual dessa peruca, né, como é que eu transformei a raiz dela disso aqui pra isso aqui que vocês estão vendo agora. É uma super transformação, gente! Então, se você já curtiu a ideia e já quer saber como transformar a sua wig tradicional em uma lace, né, entre aspas, porque não viram a lace, mas tipo, super dá o efeito, né, aqui da raiz, do couro cabeludo, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo! E aí Então, gente, antes de começar, eu quero colocar essa peruca preta aqui na cabeça. Nossa, agora que eu me toquei que eu vou arruinar essa maquiagem linda aqui que eu passei horas fazendo, né? Mas enfim, né, meninas? Enfim, gente, eu coloquei bem de qualquer jeito essa peruca, só porque eu vou explicar um negócio rapidinho. Tá vendo que aqui, aproximando bem na raiz do cabelo, dá de ver que ele tem o silk top embaixo, que era pra simular um couro cabeludo, só que isso não fica nada natural, justamente por causa dessa costura preta que tem aqui na frente, que perde completamente o propósito. Eu não sei por que que essas perucas vêm assim. E também, essa peruca é muito cheia. Gente, o couro de cabeludo de ninguém é tão próximo assim um do outro. O cabelo de todo mundo dá um espacinho. Vou tirar aqui a peruca. E seria a mesma coisa com a peruca se ela não tivesse tanto cabelo assim. Então, basicamente, o que eu vou fazer nessa peruca aqui hoje, que eu amo muito, gente. Inclusive, é por isso que eu vou fazer essa paradinha nela aqui. É justamente porque eu gosto muito de usar ela e eu queria usar ela mais ainda. Então, eu vou setar umas câmeras aqui pra vocês conferirem tudo de pertinho. Antes de você começar a fazer esse procedimento, você vai precisar de ou uma tesoura e uma pinça, ou então de uma faca e de uma pinça. Eu, particularmente, pelo menos com essas perucas que eu tenho, não consegui fazer na tesoura. Eu precisei ir pra faca. Então, eu faço os testes, né? Teste primeiro na tesoura, que é menos agressivo. E aí, se não der certo, vamos de faca, né, meus amores? Mas a pinça é essencial. A gente vai precisar dela um pouquinho mais lá na frente. Então, fica ligado aí no tutorial. Primeiramente, eu vou virar a minha peruca de cabeça pra baixo, aqui na parte onde tem a tela. E se vocês observarem bem, dá de observar certinho, olha, onde é que tem o Silk Top, que é essa parte aqui, aqui que tá o silicone onde os fiozinhos foram costurados. E aqui na frente, olha, tem a costura. A minha peruca tá suja porque eu acabei de colocar na minha cabeça e eu tô usando maquiagem, né, gente? Aí, aqui sujou de base. Mas dá de ver certinho aqui, olha, a costura do Silk Top. E basicamente, o que você vai precisar fazer é romper essa costura. Aí você decide se você vai fazer com a tesoura, mas assim como eu já falei, eu vou fazer com a faca. E eu vou mostrar pra vocês com a câmera secundária do celular rapidinho, como é que faz. Olha só, aqui como vocês podem ver, né, eu mostrei lá na outra câmera, mas dá de ver certinho a costura. Então, exatamente o que eu vou começar fazendo é rompendo essa costura. Eu vou começar segurando aqui a peruca, ó, e tentar passar a parte final da lâmina da faca nessa costura aqui pra ir enfraquecendo ela. É um pouco complicado de abrir o primeiro ponto, mas depois que você abrir o primeiro, você vai conseguir abrir todos eles de boa. Mas começa abrindo pelos pontos do meio, tá, gente? Não abre pelos pontos da ponta, nem o da ponta esquerda, nem o da direita. Abre pelo meio. Bem na parte onde o Silk Top fica mesmo. Vem abrindo pra um lado e depois vem puxando pra outro, mas não chega a descosturar por completo até o final do Silk Top, tá, gente? Vai cortando todos os pontinhos da costura, mas assim como eu falei, não chega a descosturar os dois últimos, nem o da direita, nem o da esquerda. Abre todos os do meio. Olha só, abre por completo a costura aqui do Silk Top, exceto os dois pontinhos da lateral. E com a faca mesmo, eu vou desdobrar essa pontinha do Silk Top. E se você observar bem, aqui onde eu tô apontando com a pontinha da faca, dá de ver que o Silk Top ele fica meio que dobrado pra dentro, sabe? E o que a gente quer fazer é desdobrar ele pra fora. Ele vai continuar dobrado ainda porque é um silicone, né? Eu vou já explicar pra vocês como é que a gente vai arrumar isso. Mas o que você vai fazer é cortar aqui a pontinha desse silicone que ainda tá costurado nos últimos dois pontos. Você não descostura até o final porque senão vai desfazer a peruca, né? É pra descosturar só essa parte aqui do centro e deixar os dois pontos aqui no final intactos. Puxando com a faca, você já vai conseguir romper as lateralzinhas do Silk Top. Eu já rompi essa e essa aqui também já romperam, olha só. E é isso aqui que você quer, ó. Tá vendo que o Silk Top ele abriu um pouquinho? Ele tem até esse vezinho cortado aqui pra marcar o centro da peruca, né? Se você tentar puxar ele pra fora, ele automaticamente vai dobrar de volta, vai ficar querendo dobrar de volta. Justamente porque ele foi fabricado assim, ele foi prensado assim, ele foi costurado. E o que a gente vai fazer é desdobrar esse Silk Top pra frente. Pra isso, você vai precisar de algo que faça calor. Ou uma chapinha ou um Babyliss. Eu acho que o mais correto é você usar um Babyliss, né? Uma máquina de fazer cachos. Porque como ela já tem aquela curva, ela já vai deixar mais natural, né? Considerando que a testa, né? Aqui onde a gente cola a peruca, é mais curvinha. Então eu vou pegar o meu Babyliss e já volto. Prontinho, gente. Já peguei o meu Babyliss. Eu já liguei ele aqui. Não sei nem se vai dar de ver, mas ele tá piscando uma loizinha aqui. Enfim, eu vou esperar ele esquentar. Mas basicamente, o que você vai precisar fazer é desdobrar o seu Silk Top e prensar o Babyliss quente pra o silicone poder mudar o formato, né? Assim como o cabelo sintético, né? Das perucas que são de plástico, você molda ou com calor, então com água quente. O silicone você também vai moldar ele com calor, né? Meu Babyliss tem cinco intensidades de calor. Eu cedei aqui na quarta. Então, áudio. E aí, beleza. Estamos aqui com o Silk Top da peruca todo amassado porque ele ficou costurado. E aí, basta você vir prensando o Silk Top dentro do Babyliss, tá? Não se preocupe em amassar os cílios da raiz porque eles vão amassar, mas você sabe remodelar eles, né, gente? Basta passar uma chapinha ou o que você quiser pra modelar eles novamente pra como eles estavam antes. Vira a peruca de cabeça pra baixo. Fica olhando pelo lado da tela. Vai abrindo a prensa do Babyliss de vez em quando e conferindo tudo, tá? Que vai dar tudo certo. Vou aproximar aqui na câmera principal pra vocês verem. Segurando a peruca assim, olha, a Silk dela já tá pra fora o tempo todo. Agora, a gente vai tirar alguns fios de cabelo aqui da Silk pra ficar mais natural, igual eu mostrei na minha cabeça pra vocês no exemplo, né? E agora você vai precisar de pinças. Essas pinças aqui são de fazer sobrancelha normal pra gente poder puxar alguns fios da raiz da Silk Top. Eu vou puxando alguns fiozinhos com vocês. Toma cuidado pra não exagerar, tá, gente? Na minha peruca loira eu dei uma leve exagerada. Mas eu recomendo que você tome como referência o próprio tamanho da pinça, sabe? Tipo, já é o suficiente pra você tirar. Então, meninas, só começa puxando os fiozinhos. Lembra de puxar bem da raiz e puxar individualmente, um de cada vez. Se você for puxar em mechas, a sua Silk Top vai romper e vai rasgar, gente. Isso aqui é silicone. Apesar de ser bem mais resistente do que uma lace, né? Que é toda delicadinha. Isso aqui não é indestrutível, tá, gente? Então toma cuidado. Basicamente, vem puxando alguns fiozinhos pela raiz. Toma cuidado pra não deixar escapar nenhum desse meiozinho que você estiver abrindo, tá? Olha só, não tenha medo, tá, gente? Pode ir puxando os fios que vão saindo. Porque essas perucas de Silk Top, geralmente elas vêm com o cabelo em excesso aqui no centro. Então não precisa de tudo isso. Olha só, lembra do que eu falei de ir tomando como referência o tamanho da própria pinça que você tá usando? Aqui na frente, olha, eu já tirei o suficiente. E aí você pode ir vindo pra trás. Tenta não deixar essa linha torta, tá? Por favor, senão vai parecer que o cabelo tá mal dividido. E vem seguindo, gente. Assim como eu falei, esse é um processo trabalhoso, mas que eu acredito que vale muito a pena. Porque fica bem mais bonito o acabamento, na minha opinião. Dá de ver melhor o Silk Top. E não fica só aquele monte de cabelo e aquele ponto de costura no meio da testa. Olha só, lembra da referência, tá, gente? Pra não exagerar, eu tô tomando como referência a própria pinça que eu tô usando. Pra não ficar tão grosso. Porque senão vai parecer que a sua peruca tem uma leve calvície, talvez, né? Tem algumas pessoas que dão uma leve exagerada. Eu dei uma leve exagerada na loira, assim, como eu falei pra vocês. Eu não quero que aconteça a mesma coisa aqui na morena. Não esquece de ir limpando bem direitinho. Olha esses meinhos, onde ficam alguns fiozinhos soltos. E toma cuidado pra puxar eles bem da raiz, pra o fio não quebrar e ficar, tipo, só a pontinha ali no centro, tá? Pronto, gente. Eu escovei aqui a raiz da peruca, né? E até o momento ela tá assim e já dá de ver uma grande diferença daquela outra, né? Que era cheia de cabelo e tinha a costura aqui na frente. O Silk Top dessa aqui tá bem mais natural porque tá mais larguinho e também tá sem a costura, né? Que tinha antes. Só que se você prestar atenção, essa peruca ainda tem um problema no Silk Top aqui nessa parte frontal. Olha, não dá de usar a peruca assim. Então a gente vai pegar uma tesoura e vai cortar bem rente aqui. Tipo, a gente corta uma lace, né? Só que a lace, de verdade, a gente deixa um leve espacinho pra poder passar a cola e tal. Aqui não. A gente vai só passar a tesoura bem rente. E pra isso eu vou usar uma tesoura super afiada. É importante que a sua tesoura esteja afiada porque afinal de contas isso aqui é silicone. Se você usar uma tesoura cega e você ficar apertando várias vezes a tesoura, vai ficar marcado e vai ficar horroroso. Então use uma tesoura bem afiada. Vou virar a peruca ao contrário e cortar aqui com vocês. Prontinho, gente. Eu cortei o Silk extremamente rente aqui na peruca. Eu vou dar uma leve pranchada aqui na peruca que ela tá um pouco zoada. E aí eu já volto pra vocês com o resultado final, né? Com ela na cabeça pra vocês verem a diferença. Então, gente, voltei. Esse aqui é o resultado da peruca, tá? Observando na raiz do cabelo vocês conseguem ver que o efeito fica muito, muito, muito superior ao efeito da Silk Top do jeito que ela veio, né? Que ela veio com muito cabelo aqui em cima e veio com um ponto de costura preto aqui bem na frente da testa. E a Silk Top originalmente era branca, né? Que era, tipo, bem clara. E ficava contrastando muito. O couro cabeludo de todas as pessoas é mais claro do que o tom de pele, né? Dela. Porque o topo da nossa cabeça não pega tanto sol, né? Quando a gente tem cabelo, então o couro cabeludo ele é mais clarinho. No caso, como era branco, era claro demais, né? Não era tanto assim. Inclusive, eu vim com um pincelzinho bem pequenininho, né? E um pouquinho de corretivo acertando a cor. E, gente, simplesmente ficou maro. Ficou muito bonito o efeito. Eu, particularmente, prefiro bastante. Se você aproximar muito, você consegue ainda ver uma divisãozinha aqui. Ainda dá de ver essa linhazinha bem, bem discreta. Mas, gente, sinceramente, comentem aí o que vocês preferem. Se vocês preferem essa linha extremamente discreta ou um ponto de costura no meio da testa, cheio de cabelo, gente. Eu, particularmente, prefiro esse efeito aqui muito mais. Mais uma vez, quando você for tirar os cabelinhos, né? Os riozinhos aqui do centro da silk, tem a parcimônia pra você não tirar demais e não ficar com aquela famosa calvície de peruca, né, meninas? Porque tem uma galera aí que tira muito cabelo da peruca e fica parecendo que veio faltando, gente. Então você pegou, sei lá, uma gelete e raspou aqui a cabeça. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal a gente tem vários vídeos por semana que a gente fala sobre make, cabelos, não só de peruca, né? Sobre unhas, moda, enfim, gata. Tudo de bom. Se inscreve aí nesse canal maravilhoso, babado. Comenta aí embaixo o que você achou dessa transformação toda, né? Se você sabia que era possível transformar uma peruca normal em uma lace, né, entre aspas, porque isso aqui não é uma lace, mas tipo, dá mais ou menos o efeito, né? Dá aquela lembrada e deixar o efeito da peruca mais natural. Eu sei que vocês estão loucos pra assistir um vídeo pela minha coleção de perucas. Vocês pedem muito isso nos comentários. E esse vídeo vai sair, mas eu vou que eu tenho que esperar algumas encomendas minhas chegarem de perucas também. Porque tem mais alguns pra entrar na coleção e eu não quero deixar elas de fora, gente. Mas vai sair. Fica ligado aqui no canal. Considere também me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba.hjtrd no Instagram, Twitter e TikTok. Todos em arroba.hjtrd. Fica ligado principalmente no meu Instagram, porque assim que sair o vídeo da coleção de perucas, eu vou publicar lá nos stories. Então já me segue, ativa as notificações de post e também nos stories pra você não perder nada. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriela Jordan. Muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. E esse foi o vídeo de hoje.